Música Olá meninas, bom, eu estou aqui com o Kelvinho que tá, olha, morrendo, morrendo de sono, ó Ai mamãe, tá com sono, mamãe Eu tentei filmar pra vocês ao ar livre, vocês viram esse comecinho aí, ele correndo e brincando Ele foi a loucura, gente, sério Ele ama, ama, ama passear, ele ama ir em parque, ama grama, ele ama criança, ele ama cachorros Então ele não parava lá, a gente correu demais, eu tô totalmente sem maquiagem, descabelada porque ele não parava Deixa eu contar um pouquinho pra vocês como ele chegou até mim Eu tava muito tempo querendo um cachorro, desde quando eu fui embora pra São Paulo E no condomínio que eu morava, eu morava também a tia do Fer, que tinha lolinha Que eu sempre coloquei fotos dela na internet Quando eu descobri que eu ia sair de lá, iria me mudar, eu fiquei muito triste porque Eu sabia que no outro condomínio que eu iria morar, não ia ter cachorrinho pra eu brincar Não ia ter ninguém, minha casa ia ficar triste Porque em São Paulo, aí só tem eu com o Fer, né Eu sempre falava pros meus amigos Ai gente, quero tanto um cachorrinho, ai meu Deus, queria um cachorrinho Eu acho que se você vai comprar, o ideal é você adotar Só que como eu morava em apartamento, moro em apartamento Eu fico sempre naquela coisa de Ai, às vezes a gente não sabe o tamanho que o cachorro vai ficar O comportamento dele e tal, não sabe como que vai ser o apartamento Se o pessoal vai aceitar e tudo isso E aí que meu amigo Rodolfo Corradinho, que é fotógrafo Ele entrou em contato comigo e falou Tá, se eu tenho o meu cachorrinho aqui Que eu amo ele e tudo Só que ele não tá se adaptando com o meu outro cachorro que é grande E aí mostrou a fotinha do Kelvin Eu fui a loucura, eu fiquei apaixonada E eu não conhecia essa raça, eu nunca tinha lido nada sobre ela Eu não conhecia Alguns conhecem como Spitz Alemão Outros como Lula Pomerânia E eu comecei a ler e eu gostei bastante, me identifiquei com a raça E o Kelvin, gente, ele é um espulheta Ele não para, não para um minutinho E eu tô com ele há umas quatro semanas Faz pouco tempo ainda Eu até queria esperar pra gravar o vídeo Mas como vocês estavam pedindo bastante Falei, não, deixa eu gravar e mostrar pras meninas Pra acostumar no apartamento foi muito tranquilo, gente Assim, de ele, claro, ele faz bagunça Ele corre, ele pula, ele come Como eu tava em mudança, ele corria com as roupas Isso é normal, ainda mais que ele tem seis meses Então ele é uma criança ainda, né Ele não para Olha, ele tá comendo aqui o biquíni Ele tá comendo Tudo que tá em cima da cama, ele tá comendo Só que ele é super educadinho Ele já faz todas as necessidades que ele faz no jornal Eu deixo, na verdade, que é Eu deixo a fraldinha no chão, né Ele faz na fraldinha E eu sempre deixo na lavanderia Ele é bem educado A única coisa do Kelvin Que tá bem difícil, assim, pra eu me adaptar Que eu até preciso chamar um adestrador pra isso É a questão dele ficar sozinho Bom, ele é super carente Ele é muito, muito, muito carente Qualquer pessoa que sai de casa, ele chora, gente Ele não desgruda Se eu vou no banheiro, ele vai comigo Se eu acordo de madrugada pra tomar água, ele vai comigo Aonde eu vou, ele tá comigo Eu falo, assim, que ele é um mini Tassieri Porque eu sou assim também Minha mãe sai, eu posso estar onde eu tô Pulo, me jogo da cama, de pijama Sei lá, de qualquer jeito E sempre vou junto E o Kelvin é assim Ele pode estar, gente, sério Desmaiado, assim Desmaiado, de perna pra cima Dormindo E aí você faz um barulhinho E ele vai junto Esse dia eu levantei pra ir ao banheiro de madrugada E quando eu abro a porta do banheiro Ele tava dormindo, assim, ó Na porta do banheiro Então ele é muito companheiro Ele é muito companheiro E isso me faz muito bem Já que, às vezes, eu me sinto sozinha em São Paulo A casa não tem barulho nenhum Eu só saí duas vezes em São Paulo E deixei ele sozinho E as duas vezes eu tive reclamação no prédio Porque ele chorou sem parar Ele chorou, latiu, latiu Se você chegar perto de mim A única coisa que eu vou falar com você é Seu cachorro chora? O que você tá fazendo pra acostumar ele? Então eu tô olhando tudo sobre o assunto Eu fui atrás de adestrador Porque eu quero Kelvin comigo Eu quero ele lá dentro do apartamento comigo E ele precisa se acostumar Mas eu acho que isso é só uma questão de adaptação O apartamento é novo Tanto pra mim, tanto pro feiro O prédio é novo Tudo isso Então, tanto eu com o feiro Estamos meio perdidos Ele também está, sabe? Muita gente perguntou assim pra mim Tá, se você pegou um cachorrinho Mas você viaja muito Você não para no apartamento Eu acho assim, meninas Viajar eu viajo Só que se eu precisar Eu tenho a minha mãe que pode me ajudar Eu posso deixar ele aqui Mas algumas vezes eu viajo sozinha A última vez que eu viajei Eu viajei sozinha Então o Fer cuidou dele O Fer fica com ele E pra sair em São Paulo Eu saio pra ir em eventos E ele tá comendo de novo minha pulseira Vem aqui Vem aqui Come lá e mostra pras meninas O quanto você é arteiro Mostra pras meninas Mostra pras meninas Então assim Eu saio pra ir em evento Então não é todos os dias Que eu tenho evento Eu trabalho dentro da minha casa Eu trabalho com o blog Trabalho com o vídeo Então isso eu tô dentro de casa Eu tô o tempo todo junto com ele Eu tô mexendo no computador E ele tá quietinho Eu costumo dizer Que ele já sabe A hora que eu vou trabalhar Porque é sério Ele pode estar fazendo A maior bagunça do mundo Eu abro o notebook E ele fica quietinho Acho que ele pensa Não, mas vai trabalhar Muita gente chegou E falou assim pra mim Nossa, mas essa raça Ele é muito terrível E tal Sim, ele é bagunceiro Ele é criança Então ele faz bagunça Mas ele é muito educado Eu faço assim ó Ele para o que ele tá fazendo Sabe? Ele fica no estátua assim Quando ele pega o meu chinelo Eu falo Kelvin Eu olho assim pra ele E ele para E como eu tô olhando Bastante coisa de cachorro Na internet Meu primeiro cachorrinho Assim que eu tô cuidando Que tá o tempo todo comigo Eu vi que você não pode Ficar falando tipo Não, não E balançando a mão Que ele acha Que você tá tipo Brincando com ele Então toda vez que ele apronta Eu faço assim ó Shhh E bato em alguma coisa assim Na hora ele para Na hora ele Sabe? Para o que ele tá fazendo E fica olhando assustadinho Assim pra mim Então ele tá sendo Super companheiro O nome dele é Kelvin Eu já falei no vídeo Kelvin A gente chama ele de Kelvinho, né? Né, minha mãe? Ai, que bonitinho Muitas meninas também perguntaram Se ele vai crescer mais Eu acredito que não E se ele crescer É pouca coisa Ele é tamanho médio Pelo menos É isso também Que veio na carteirinha dele É isso que o meu amigo Me passou Mas eu acredito Que ele não vai ficar tão grande Esse é o tamanho dele Os pelinhos dele também Não é tão fácil de cuidar Então você tem que estar Todo dia penteando É, você tem que levar Semanalmente no pet também Então ele toma banho Eu não sinto nenhum cheiro dele Ele não tem cheiro forte Ele é bem cheiroso Eu até imaginei Que a mudança Por causa do pó Ele ia virar tipo, né Não, o pelinho dele É sempre muito macio A gente vai passando Pela mesma situação Que eu tô passando De deixar o cachorrinho Sozinho dentro do apartamento Comenta aqui embaixo O que vocês estão fazendo Depois eu compartilho com vocês O que eu fiz Pro Kelvin melhorar Porque ele vai ter que melhorar Gente, ele vai ficar Comigo em São Paulo Não quero deixar ele Na casa dos meus pais Ele é meu Ele vai ficar dentro Do apartamento comigo Até porque Como eu falei durante o vídeo Ele não vai ficar sozinho Todos os dias Ele vai ficar sozinho Quando eu for em evento Tem semanas que eu tenho Eventos três vezes Outras semanas Eu não tenho evento Então depende muito Não o cachorro Que ele vai viver sozinho Ele vai estar sempre em companhia Mas eu preciso que ele acostume Quando eu precisar Deixar ele sozinho Sabe Eu preciso que ele tenha isso Eu não sei, gente Ele tá muito carente De verdade Ele tá muito, muito, muito Carente Se eu sair agora Do quarto Ele não fica deitadinho Eu já fiz todos os testes Na primeira vez que eu saí Eu deixei a TV ligada Deixei uma camiseta do Fer Que tinha tipo O cheiro, assim, sabe Dele que diz que é bom Pro cachorrinho Eu deixei um ursinho diferente Eu comprei uma bolachinha Também que ele já gostava Então na hora de sair Eu li a bolachinha Então na primeira vez que eu saí Eu já saí preparada E fiz tudo pra ele ficar bem, sabe Eu já tinha lido tudo antes Eu comecei a ler absolutamente tudo Depois que eu ganhei o Kelvin, sabe Eu sou uma mãe muito exemplar Então, mas nada resolveu Então na primeira vez que eu saí Gente, eu já recebi reclamação A segunda vez eu recebi reclamação Aí eu não saí mais Aonde eu ia, se eu podia Eu levava o Kelvin Senão eu não saía Aí eu fui viajar Ele ficou com o Fer Então assim Essa é a única preocupação Que eu tô tendo De início com o Kelvin Agora que eu peguei De tá morando em apartamento Se eu morasse em casa Ele pode chorar Muito pode gritar Mas é dentro de casa Apartamento não Apartamento Você tem vizinhos que implicam Apartamento é pequeno Tem tudo isso Então não é uma adaptação Tão fácil assim Ele tem várias bolinhas E ele fica pulando Olha Ele corre Isso que ele tá cansado Porque a gente já levou ele pra brincar Uma coisa legal que tem no condomínio Que eu moro em São Paulo Que tem um espaço pet Então tem um espaço só pra cachorro É bem grandão Então todos os dias A gente desce e brinca lá E até uma coisa que eu li também Pra quem tem cachorro Já fica sem esperta Se for sair e precisar deixar ele sozinho É fazer uma caminhada Então faz uma caminhada De uma hora com ele Ele volta E aí sim ele vai tá cansado E querendo descansar Eu... As duas vezes que eu precisei sair Eu corri muito com ele Só que ele cansou muito rápido Então era tipo Dez minutos Nós dois correndo E ele já... Correndo E ele já estava cansado Isso também não adianta Então se você vai pegar cachorrinho novo E vai ficar chorando Não adianta você fazer isso Porque ele cansa Mas ele já anima de novo Olha Na hora que eu comecei o vídeo O Kelvin tava desmaiado Agora ele já tá pulando ali no chão Bom meninas Então é isso É... Siga o meu arroba Dog Kelvin Eu fiz o Instagram pra ele Porque eu só estava postando Esse tipo de foto no meu E eu estava tipo Ah louca do cachorrinho Ai meu amor Deixa a mamãe tirar foto toda hora O Instagram dele tá bem divertido Eu tô indo viajar amanhã E provavelmente vocês vão estar assistindo esse vídeo Eu já vou estar viajando Então entrem no blog Que tem toda a novidade lá Então quem quiser conferir as fotos do Kelvin Pode seguir o meu irmão no Instagram Arroba Alcooleia Um, dois, três Meu irmão vai passar uma semana com ele Que é o tempo que eu vou ficar fora E vai estar postando as fotinhas dele Que você pode acompanhar como ele está se comportando Um beijo bem carinhoso E até o próximo vídeo Tchau A bolinha do Kelvin Tchau Tá aqui Tá aqui Kelvin Uou Olha lá Pra frente Câmera Câmera Gravando Ai essa bolinha Tá muito grande Pra minha boquinha Mamãe Tchau Tchau